Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tá tudo bem, mas ainda tô na saga, né? Na mudança, agora vem a questão da organização ainda. Alguém pode dizer, ah, mas Cacau, você não deu conta em todos esses dias, gente, realmente é pesado pra mim, porque eu não tenho secretária, eu trabalho sozinha. Na minha casa, eu é quem faço todas as coisas. Então, é custoso, gente, uma mudança tem sempre uma, fica sempre uma grande bagunça, né? As coisas que tem que ir pra colocar no lugar, algumas coisas que a gente também tira fora pra fazer doações, porque a gente acha que não, mas a gente tem muita coisa que, às vezes, não serve pra gente e serve pro outro. Então, é isso que eu tô fazendo. Ali tem uma balança, tá vendo? No chão. Então, é isso, gente, é isso que eu tô fazendo. Eu sou uma pessoa que, quando eu me mudo, realmente, eu procuro tirar tudo aquilo que tá transformando, assim, num monte de coisas, que, às vezes, não são coisas que poderia jogar fora, mas são coisas que você poderia, de repente, que não tá usando, doar pra alguém, né? Aí, eu queria mostrar pra vocês aqui, mas eu vou mostrar o antes, depois eu mostro depois, tá bom? Porque eu não não gosto, assim, de filmar arrumando, eu gosto de deixar tudo bonitinho, pra depois eu tá repassando pra vocês, tá bom? E de já muita gratidão no meu coração, pras pessoas que realmente fixaram ali no meu canal, que tá tendo a paciência de me esperar, porque até então eu estou com uma semana, praticamente, sem internet, né? E como houve uma mudança, eu tinha duas internets, uma na minha casa, outra no apartamento da minha filha. Aí, porém, ela decidiu trazer a dela pra cá. A dela tem uma demanda muito grande, então, a gente teve todo esse processo de espera pra poder tá transferindo aqui pra casa. Ó, isso aí é uma perna de boneco, eu tô fazendo essa boneca, ó. Além de muitas coisas, gente, eu também trabalho com artesanato, tá? E isso eu não passei pra vocês ainda, porque a gente tava num período de esperar meu neto chegar, tava aquela correria cesariana que a filha tinha que fazer. Gente, a correria é muito grande, dona de casa. Só quem é dona de casa sabe e entende como que é. Então, é isso, gente. Eu passando aqui pra dar uma informação pra vocês sobre o que tá acontecendo comigo, sobre o que eu estou fazendo, tá bom? E é isso, gente. A vida que segue, a gente tem que honrar, né? Quando a gente realmente considera, a gente honra as pessoas e eu tô grata pela honra de vocês, pelo carinho, pela espera, entendeu? E é isso, gente. Eu vou trazer, sim, alguns conteúdos. Aqui tá toda a minha tralha de costura, as minhas coisas, meus elásticos, tá vendo? Ó, zíperes. Como vocês não sabem, eu sou uma costureira que eu faço toda coisa. Eu faço cortina, eu faço roupa, eu faço calcinha, toda parte de decoração, cortina, essas coisas, eu faço. Ou não faço mais como antes, porque hoje eu já criei os filhos, né? Não tô rica, não consegui ricar não, mas não faço como eu fazia antes, porque antes a preocupação ainda era bem maior, né? Mas hoje eu tô mais zen, como disse, abriu aqui essa janela pra vocês verem. Então, é isso, pessoal. É só muita gratidão no meu coração, viu? Não é fácil, é cada inscrito, um inscrito que entra é uma dificuldade muito grande, então eu seguro vocês com muito carinho, com muito amor, viu? Pra que vocês permaneçam ali, porque um canal é no YouTube, ele não cresce sozinho, não tem condições. A gente só cresce se as pessoas tiverem presente ali, inscrito, se nos acompanhar, né? Dando ou deixando um like, fazendo ali um comentário, principalmente acionando o sininho, tá bom, pessoal? Essa é minha mesa, tá vendo? Essa mesa é uma mesa que eu mandei fazer enorme. Só essa tábua, porque os ferros já era... eu já tinha eles. Então, é isso, gente. Aí eu continuo com a mesma coisa aqui, ó. Coloquei aqueles dois quadrinhos ali, ó, tá vendo? Aquele relógio ali, ele tá parado, porém é um relógio muito bonito, mas ele tá com a bateria fraca, não sei o que que é, e eu preciso tá comprando uma nova bateria, sei lá, vendo o que que eu vou fazer, né? Então, isso aqui também, ó, são produtos de doações, tá vendo? Toda essa bagunça que vocês estão vendo aqui, toda ela vai ser bem separada, vai ter muita coisa que eu vou tirar pra doar, e quando eu tirar eu vou mostrar também no canal pra vocês o que eu vou doar ou não, tá bom? Aqui é uma vitrine, ó, porém ela tá com vidro voltado pra parede, porque essa parte que abre aqui, ó, é uma parte que eu guardo as coisas, ó. Olha, isso aqui são tecidos de cortina, tecido de máscaras, tecidos de pano de pratos, algumas malharias aqui pra fazer pijaminha, calcinha, cuecas e etc. Então, é isso, eu tô mostrando pra vocês, porque há dias também que eu fico sem filmar, e eu queria fazer essa filmagem pra vocês verem. Gente, tá tudo bagunçado, não é assim, mas eu confesso pra vocês que eu vou colocar tudo no lugar, tudo. Aí, quando tiver tudo no lugar perfeito, aí eu vou fazer um novo vídeo pra que vocês possam me acompanhar, tá bom? E vamos fazer esse canal crescer, gente. Vamos ser mais parceiros um dos outros, né? Porque é assim mesmo, a gente tem que andar pra frente, né? Porque quem anda pra trás é caranguejo. Então, vamos lá ajudar Cacau a fazer esse canal crescer. Isso aqui pra mim é um entretenimento, isso aqui pra mim é uma coisa assim que eu perdi uma irmã de 33 anos há 10 anos num acidente horrível, e foi quando realmente, aliás, 11 anos, foi quando realmente eu fiz o canal, eu resolvi abrir o canal, mas porém eu nunca tive coragem de estar aqui usando esse canal, tá entendendo? Então, a partir daí, depois de muita tristeza, quase entrando depressão, eu tive que realmente fazer o canal pra estar interagindo com vocês, é isso, gente. Poxa vida, obrigada pela participação de cada pessoa, de cada um de vocês, viu? E era só isso que eu queria dizer pra vocês, tá? Uma bagunça, mas vai ficar muito lindo, tá bom? Gente, pra vocês, ó, um bom domingo, tá? Uma semana aí abençoada por Deus, próspera em todos os os sentidos da vida de cada um de vocês, tá? E é isso aí, é a vida que segue, gente. Beijo no coração de vocês, da Cacau, tá bom? Fui!